E a história que o Milton Neves te matou, anunciou sua morte. Já faz tempo, hein? Você está ressuscitado. Só um ressuscitou na história, hein, Carmona? Você está ressuscitado há quantos anos faz isso? Uns 20? Faz mais ou menos isso. Foi na semana que minha mãe morreu. Ela morava em Apucarana, no Paraná, foi internada, muito doente. Meus irmãos me chamaram e disseram, olha, a coisa está complicada. E eu fui para lá com a Regina. E aí, ficamos uma semana lá. E a coisa não evoluía, não melhorava, às vezes não melhorava, depois regredia e tal. E eu falei, eu vou ter que voltar, tenho que trabalhar, não posso ficar muito tempo fora. E a noite que eu resolvi voltar, eu fui na estação de ônibus lá do Garcia, comprar passagem para vir para São Paulo. Quando eu estava no ônibus, onde estava para sair, chegou o meu sobrinho para dizer, tio, a avó morreu. Eu voltei, a gente fez o sepultamento, está aí, eu ia embora. Isso foi na quinta-feira. Na sexta eu voltei, no sábado de manhã eu liguei para o Éder, e eu falei para ele assim, Éder, hoje eu não vou trabalhar, mas amanhã você pode me escalar que eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar porque o trabalho vai fazer com que eu me sinta melhor e coisa e tal. Tá bom, então amanhã você faz no Morumbi. Falei, tá bom. Aí domingo cedo, estou em casa, acompanhando algumas coisas lá e tal, me liga o Calil. Você está bom, Carmo? Falei, eu estou ótimo. Chegou quando? Falei, cheguei ontem. Vou trabalhar hoje à tarde. Ah, tá bom. Mas ele não me disse nada. Daí a pouco me ligou outra pessoa perguntando se eu estava bom, se eu ia trabalhar. Falei, eu vou trabalhar daqui a pouco. A secretária do Éder, aquela gordinha, me ligou, você chegou bem? Cheguei. Vai trabalhar? Vou trabalhar. Mas ninguém me falou nada a respeito do assunto. E eu pego o meu carro e estou indo para o Morumbi. Estava ouvindo aquele programa dos meninos da Bandeirantes, na arquibancada e tal, que eu gostava muito. Quando acabou, eu passei para a Jovem Pan, para ver o programa do Milton Neves. Eu estava descendo ali no Palácio, ele falou, deu a notícia que eu vou confirmar agora e tal, não sei o quê, que o fulano me passou e coisa e tal. Realmente, o Roberto Carmona acaba de falecer. Eu quase tive um colapso. Quando ele falou aquilo. Eu cheguei no Morumbi. Dirigindo o carro. Eu cheguei no Morumbi, a gente podia estacionar naquela praça em frente. Eu juro por Deus que até agora eu não me lembro como foi que eu estacionei, como foi que eu parei, como foi que eu saí do carro, como eu atravessei a avenida, como eu entrei no estádio e como eu parei na cabine da Jovem Pan. Eu estava alucinado. Aí, chego na cabine, o Newton César, que é outro bobão, falou assim, você viu o que o Milton Neves falou? Mas ele já desmentiu. Falei, aí ele veio, o Choquito, no comercial, chamou ele, ó, o Carmona está aqui, quer falar com você. Ah, ele veio, ó, Carmona, você viu o que eu falei? Aí eu falei um monte de dias nele que eu não posso repetir aqui. Ele ligou para o Éder, dizendo que eu tinha desacatado ele e tal, não sei o quê. Aí o Éder me liga, falou, se você quiser trabalhar, trabalha. Não, eu vou trabalhar. Quando deixar que eu vou trabalhar. Só que o fato mais grave não foi ele ter falado que eu tinha morrido sem me consultar, sem saber procurar. É que a irmã da minha mãe não sabia ainda do falecimento dela. Eu pedi para as minhas primas não falarem nada. Quando eu voltasse para São Paulo, a gente ia marcar um sábado, um almoço lá, para conversar, e a gente contava para ela. Porque a gente tinha medo da reação, como é que ela ia se sentir que ela não estava bem de saúde. O neto dela escutou e levou o rádio para ela. Vó, olha que o Milton Neves está falando do tio Carmona. A minha avó, a minha tia teve um problema, foi levada para o hospital e de lá ela não voltou para casa. Esse foi o grande problema que eu sinto, a dor que eu sinto no coração até hoje é isso.